Os dados foram apresentados nessa reunião no auditório da Prefeitura Municipal. De acordo com a coordenação regional de Francisco Beltrão, a região ocupa a terceira colocação no andamento da cobertura no Estado. Por aqui o censo já está entrando na reta final. Prevemos aqui em Francisco Beltrão um andamento de aproximadamente 80% da população já recenseada, já contada, que respondeu ao questionário. Em torno de 90% dos domicílios já visitados, identificados pelo recenseador e essa diferença entre domicílios e pessoas é aquele justamente em que o domicílio foi registrado, mas o recenseador precisa voltar até encontrar os mandadores que estão ausentes por algum motivo. De acordo com o IBGE, atualmente trabalham na coleta de dados em Francisco Beltrão 43 recenseadores, mas foram abertas 80 vagas. O censo 2022 iniciou em todo o Brasil no dia 1º de agosto e inicialmente a previsão de término era em outubro, mas a data precisou ser prorrogada por vários fatores. Um deles é a falta de recenseadores, mas o principal está na falta de conscientização por conta dos moradores. Alguns se recusam a responder o questionário, já outros, por exemplo, não respondem aos recados quando os recenseadores não os encontram nos domicílios. Hoje a principal dificuldade é justamente nesses domicílios ausentes, essas recusas, essa falta de colaboração por parte dos moradores e também nós deixamos um bilhetinho nas residências em que o morador não está para que ele entre em contato, mas infelizmente são poucos que retornam para a gente poder agendar essa pesquisa. Ainda de acordo com o que foi apresentado, os primeiros dados dos municípios serão divulgados ainda neste ano. No final do ano, então, nós já teremos aí a população dos municípios, o número de domicílios, informações mais agregadas. Todos os detalhes que a gente levanta no censo, desemprego, acesso a serviços públicos, alfabetismo, escolaridade, nos próximos dois anos o IBGE vai estar divulgando para todos os municípios brasileiros. Em Francisco Beltrão, a estimativa do órgão é de que a população chegue a 93 mil pessoas, mas de acordo com o que foi apresentado, ainda é cedo para traçar uma perspectiva real. A partir desse levantamento é que nós planejamos ações, programas na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura, no desenvolvimento, o censo, ele é importantíssimo para tanto o município, o Estado como a União planejar ações e execuções em todas as áreas. Obrigado. Obrigado.